O Pax Seleções, essa nova edição do Programa de Aceleração do Crescimento, selecionou saúde, educação, esporte e cultura. E para a região da Marpe, tem vários municípios que foram contemplados com obras nestas áreas onde os municípios se inscreveram junto do governo federal. Caçador, nós vamos ter uma creche de 4.342.000 reais, que é contemplar a educação infantil desse município grande de Caçador. Calmon, uma unidade odontológica de 513.000. E Fraiburgo, Fraiburgo tem duas obras bem importantes. Uma que é uma creche de educação infantil de 2.753.000 reais e também um espaço esportivo comunitário de 1.500.000 reais. Então, nós estamos aí falando de 4.200.000 reais para o município de Fraiburgo. Lebon Regis é uma unidade básica de saúde de 2.026.000. Rio das Antas, também uma unidade básica de saúde de 2.026.000. O município de Pinheiro Preto, também uma unidade básica de saúde de 2.026.000. E Videira, o município de Videira, vai ser contemplado com uma creche de 4.352.000.000 reais. Portanto, educação e saúde, além de um espaço esportivo, também é contemplado para os municípios da Amarp, mais de 15 milhões de reais para a região, para retomar essa relação do governo federal com os municípios. Paralelo a isso, Fabiano, do PAC, nós estamos aqui discutindo expansão de institutos federais, como o Campos Novos vai ter na outra região mais um instituto federal. Estamos discutindo expansão de Universidade Federal e o curso de Medicina na Universidade Federal de Santa Catarina, Campos de Curitibanos. Vai ser assinado à portaria para ter mais um curso nessa macro região para formar médicos, formar médicas em universidade pública e gratuita. E também fui relator do Pé de Meia, das Bolsas de Estudo do Ensino Médio, que muitos jovens da região que ainda têm alguma dificuldade em formação, podem buscar nas nossas redes sociais, que a gente informa como acessar esta Bolsa de Estudo do Ensino Médio. Então, essa é uma síntese das nossas ações e da nossa agenda aqui na região. Na medida que a gente faz as agendas, a gente escuta as necessidades, as demandas, como o debate de ter mais um campus de uma universidade federal na região, expandir recursos para os nossos institutos federais, que é ali que se forma tantos jovens como em Videira, Caçador, Fraiburgo, que tem três institutos federais. E nós queremos estruturar melhor estes institutos nesta região, como também lutas municipalistas. Eu propus mais 1% do FPM para o mês de março. Coordenei a legislação 1% a mais no mês de julho, fui prefeito de Chapecó, então tem essa dimensão municipalista, presidir a FECAM, 1% a mais no mês de setembro, além de um que já tem em dezembro desde 2009. Agora queremos conquistar mais 1% por pressão dos municípios para o mês de março. Então, essa luta municipalista, junto com os setores educacionais e da área da saúde, como esses recursos para a Marpe toda aqui do PAC, tem a dimensão também dos agricultores que nos chamaram a atenção da importância que o Plano Safra destine mais crédito, mais recursos para produzir alimento, para produzir agricultura aqui na região, que é uma base agroindustrial muito importante da nossa economia. e aí E aí E aí